Servir a humanidade sem qualquer diferença é o lema da ONG Humanity First Internacional, que vem ajudando desde 2005 a população são-temense. Esta não é a primeira vez que a Humanity First atua neste sentido. Começámos o nosso trabalho desde 2005 aqui em São Tomé e desde aquela altura começámos a ajudar a população são-temense em diferentes áreas, distribuímos na altura alimentos nas escolas, bem como computadores e seus acessórios, distribuição de canoas aos pescadores e desta vez viemos para um projeto em parceria com o Ministério da Juventude e Desporto onde iremos fazer a distribuição de 100 computadores portáteis em várias comunidades. Apesar deste apoio específico ao Ministério da Juventude e Desporto, a Humanity First aproveitou para apoiar alguns centros de acolhimento com géneros alimentícios e máquinas de costura. Viemos aqui a esta escola para distribuir algum género alimentício e efetivar também o nosso compromisso com o projeto Competências e Aprendizagem. Trouxemos cinco novas máquinas de costura aqui e com elas queremos ajudar a comunidade local para desenvolver as suas competências nessa área. Para aprender uma habilidade e para desenvolver-se nesta forma. Centro Polivalente do Bairro da Liberdade, Lar Dona Semua Godinho, Caritas, Arcar e Lar dos Idodes de Palmar, receberam esta quinta-feira um lote de géneros alimentícios que, segundo os responsáveis dos respectivos centros, vêm ajudar a suprir as necessidades cotidianas que os mesmos enfrentam. Em nome da Arcar, eu quero agradecer a vossa organização pelo apoio que veio, em certa medida, contribuir para a melhoria dos nossos serviços. Estas máquinas irão servir para a formação das mulheres e jovens rapariga no sentido de obterem instrumentos para a aquisição do emprego e autoemprego. Dovar e também de agradecer a organização ONG, porque já há vários anos a ONG tem oferecido vários produtos alimentares ao lado da Semua Godinho. E, mais uma vez, este gesto vem, neste momento, ajudar o custo de alimentação, com o custo de alimentação dos idosos. E também os idosos terem o prazer de terem, mais uma vez no lar, esta ONG. Queria agradecer esse momento muito importante, essa ajuda que vêm trazer aqui para os nossos carenciados. Como sabem, é uma ajuda muito importante. Nós aguardamos isso com muita honra, com muito prazer, em receber esse apoio. A delegação da Humanity First International encontrou-se com a Ministra da Saúde dos Assuntos Sociais e o encontro serviu para analisar o reforço da cooperação já existente e cumprindo a vontade das partes. Ainda no final deste ano, o Hospital Central terá uma central portátil de oxigênio e CTG Cardiotocografia.